Com apoio, claro, da deputada Amanda Gentil, que tem me ajudado muito, que eu faço questão de anunciar. A Amanda conseguiu para Caxias, agora no governo Lula, 1.652 casas que serão construídas no próximo ano. Trabalho da deputada mais nova de todo o Brasil. Deputada Daniela, que mandou emendas para cá, que mandou ambulância para o Carmozina, que está ajudando a gente. Agora, nós somos sabedores o quanto sensatas, sensíveis e humanas são as mulheres. E nós temos dúvidas, deputada, que estão ajudando Caxias. A Câmara de Vereadores, que está contribuindo conosco, o Vereador Neto, o Vereador Ricardo, que está aqui conosco, o Vereador Mara Assunção, o Angelo Machado, que estava conosco. A todos vocês, porque essa festa é para cada um de vocês. É para que hoje a gente saia daqui com a certeza absoluta, que Deus vai tocar o coração de cada um de nós, para mostrar o que nós temos de melhor nessa cidade. Aqui o que eu encontrei de gente, de Panarama, de Matões, do Piauí, de Timur, pessoas vindo de Tristeira do Varo, de Pedreiros, de Jatobá, que vêm para cá conhecer o nosso Natal. O vice-prefeito de Grajaú, que está vindo aqui de Grajaú conhecer de perto. A gente tem tanta coisa bonita para mostrar. Ninguém vende um produto mostrando seus defeitos. A gente vende um produto dizendo o que tem de melhor. Caxias tem tanta coisa boa para mostrar. Caxias tem um povo hospitalero, um povo humano, humilde e amoroso.